Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Rundo! Já, agora que eu lembrei esse mapa Você é o Seeker, né? Não, não sou não Por que você não nasceu junto comigo, Cris? Eu não sei Eu tô desconfiado que você não é Boa coisa, Cris Eu não nasci perto do Seeker Eu não sei onde tá o Seeker Eu lembro desse mapa, mas... Eu nasci e também não tinha Seeker lá, não, Cris Eu também não vi Seeker, não, cara Eu tenho quase certeza que eu tô indo pra onde o Seeker nasce Ai! Ai, que susto, Gê, porra! Ai, que susto de zéu aqui, velho! Pronto, Cris, agora eu sou o Seeker Agora é o Seeker Você também é o Seeker? Eu ainda não Tem alguém sendo pego aqui, perto de mim Eu gostaria de continuar não sendo o Seeker Pô, eu tava lá mó calma, velho Eu viro a esquina, boom Dô de cara com o Seeker, velho Parece um capeta Ok, o Seeker nasceu junto com você, né, Cris? Não, o Seeker não nasceu junto comigo E eu pra onde eu fui, o Seeker não tava Então... Foi bom, né? Eu sei que eu fiquei com medo Foi bacana Aqui? Aqui não dá E eu tô procurando um lugar pra me esconder, sabe? Vai pra cá? Hum Pode ser que pra cá dê Não, não, pra cá é ruim Ai, meu Deus Tô truquejando, eu tô com medo Eu também, cara Pô, na hora que tu gritou Você acabou de passar um relâmpago, sei lá Perto de mim Pô, me caguei todo aqui, velho Olhou pra baixo aí, que nem você não tinha saído nada Pô Estou todas as calças aqui, mano Caraca, velho Falta o Cris mais dois caras só Ai, eu tô num lugar aqui que... Não, é muito bom Ai, meu Deus Não, cara Não, droga Que susto Eu também tenho agora Nossa, eu fiquei dando a volta na casa Pra ver se achar algum lugar Agora que eu lembrei Esse mapa aqui fora Tem uns lugares maneiros pra nós irem Sim Vamos saber qual é lá, fora Se eu conseguir sair lá, né? Tem o cara aqui Caraca Falta dois caras ainda Eles estão lá dentro do cemitério, quase certeza Falta um agora No cemitério eu olhei lá, não tinha ninguém não Consegui passar lá Você passou? Achei o vagabundo Ele tá numa biblioteca Dentro do mapa Estou correndo já essa tua Ué? Dentro do mapa? Como assim? Dentro da casa Pegaram ele pela parede, ele nem viu Ok, vamos lá fora do cemitério? Vamos Tenta chegar lá fora Se eu conseguir chegar lá, né? Se eu não nascer lá Eu acho que não sei se chega lá não, Cris Vai, já Vamos lá, te espero lá fora Então tá Te espero lá fora também Não é possível Isso é muito sacanagem Isso é muito sacanagem Vagabundo, tô te esperando aqui Eu também, Cris Pode esperar aí, que já já eu cheguei Tá chegando já? Aham Dez segundos pra eu chegar aí Pô, que demora já Vem logo Quatro Três Ok, deixa eu acender a luz agora Ainda bem que eu vi que você era o Seeker desde o começo Ah, vagabundo Pô, é muita sacanagem, velho Eu fui praticamente o primeiro Seeker A ser pego no round passado Quem é pego primeiro no round passado é o Seeker É por IP quem tá com o IP mais alto O Rupinho mais alto Caraca, velho É muita sacanagem Puta, sacanagem Aí esse Seeker vinha atrás de mim Ah, eu não gosto quando o Jean é Seeker, velho Eu não peguei ninguém ainda Peguei um cara só agora Ok, só esse cara que tu pegou Foi o cara que espalhou a praga pelo mapa todo Não, acabei de pegar essa ideia Que foi... Acabou de logar no servidor Ah, tem um cara lá fora Lá fora, Jean No quintal Pula aqui e pega ele Se eu conseguir chegar lá, né, velho Eu não conheço esse treco Nossa, como assim você não conhece, meu filho Eu só saí da casa Sim, isso é o problema Eu não consigo sair da casa, querido Me ajuda, pelo amor de Deus Você já foi mais rápido, Jean Ok, consegui sair Aí, eu tô esperando aqui fora, vai Só falta ele Vai lá, vai lá Ok Pula Ah, tem Stuck, velho Então fica aí parado você que eu pulo, vai Sei que manja que eu fazia Sou especialista em Stuck Só que eu... Você tá me empurrando, velho Como é que esse cara fez? Eu acho que é nasceu lá Às vezes você nasce lá, velho Sério? E como é que chega lá sem ser assim? Vamos aqui pelo cantinho Hã? Aqui pelo cantinho, ó Talvez isso aqui eu não mexo Sim, não mexeu Aí, ó Acho que eu ajudei o cara a subir Tem um cara aqui, ó Você? Ajudei o cara a pular? Não? Não? É alto, velho Ué Ah, esse mapa sem Stuck é tristeza, velho Sim Pô Como é que sobe lá? Ó o outro cara aqui Ah Pô, tinha um cara O cara subiu em cima de você Mas não conseguiu também não, velho Ué, como é que o cara foi lá? Será? Deixa eu ver o negócio aqui Não, não tem Stuck Olha todo mundo aqui Será que é por aí? Todo mundo tentando pular Caraca, que que é isso, velho Que bagunça é essa? Pegaram Pegaram? Acho que sim Não, o cara saiu O cara saiu, sei que não dá, velho Acho que ele saiu Opa O Chris não chega, eu vi aqui Ah, o cara saiu na cela dentro, velho Aí não dá Sério? Ah, sim Pronto Joga O cara que nasceu lá Ih, a porta tá aqui Nossa, é sinistro esse negócio, velho Sobe, velho Porque achou um negócio que sobe aqui Por favor, dê lá de fora Sete segundos pro Seeker nascer, Chris Ok, eu consegui chegar lá de fora, Chris Naquele lugar onde o cara tava O problema é que aí é muito ruim, cara Aí eu não vou conseguir subir E naquele outro? Também não dá Te vira aí, mano Se esconde Ficar escondidinho aqui na moita, então Esconde aí que eu sei que deve estar vindo, moleque O bicho tá vindo Aí, vamos lanterna Passou em algum lugar Aí eu vi Eu tô num lugar que acendeu uma luz vermelha Ah, não 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 Acabou o sprint Não venha atrás de mim Não Sai, campeonato Sai Ah Ah, meu Deus do céu Corre Chris, você tá vivo ainda? Eu tô Eu tô vivo no time azul Ainda bem Ufa Caraca Caraca Ai Pô Alguém me pegou pela parede Ah B C D ABC DFG Só falta o Chris Só falta eu? Only me? Não, aqui não é bom Aqui não é bom, mano E aqui? Pô, eu tava num canto, velho Pela parede Aí tava uma luz vermelha que acendeu E um cachorro começou Vamos ficar aqui paradinho Quietinho aqui Aí eu assustei Encostei mais na parede Passou alguém e pegou Esse lado é ruim, cara Porque fica esse trovão aí, mano Fica dando susto toda hora Isso aí é o barulho do Do medo chegando, Chris O medo chegando Eu tô de boa, quietinho Pô, nem precisa que você vai ganhar, velho Ah, mano Não, nada de over there Over there era Ok Então Chris Descutei seu over there Não Atalte aí Não Não Ah, tá todo mundo perto de mim Tem uns cinco secret perto de mim Ah, droga Pegaram, Jean Tão aqui escondidinho, quietinho Ué Olha, tem mais lugar pra vir pra cá Que lugar é esse? Jean? Oi Oi, Chris A gente nasceu junto Onde que a gente vai? Não sei Vamos por aqui Eu tava aqui Sério? Sim Pô, essa porta abre Ah, mas ela vai pra biblioteca Aí eu sei que você quer ir em cima Ah, então vou voltar Aqui pra baixo, então Aqui pra fora Ok, sim Aqui pra direita Vai pra fora Vamos lá Não sei se é uma boa ideia, mas Eu acho que dá pra gente subir naquela outra cerquinha, Chris Será? Provavelmente é só Sim Ai, por que tem um cara aqui? Não sei Ai, volta, Chris Volta, volta, volta Não, pode voltar Eu sei que foi pro outro lado Ai, meu Deus Fica aqui que eu vou lá Vamos ver Sim, pode vir Não vai dar certo Caraca Vamos lá, Chris Só bem na cerca Ok, agora eu vou ficar aqui Nesse cantinho Tem uma luz que acende aqui, Chris Onde que eu tô Olha lá, acendeu E fez um barulho de cachorro Tem um cara querendo pular aí, Chris Olha, e aqui Olha a cerca Ela é invisível, né? Eu não sei se eu ajudo esse cara pra ele não ser pedido Não Eu queria subir ali, olha Aquela Que é alta Fica o que passou aí, Chris Ai, ai, ai Cuidado Não Não passa na parede, não Ele vai dar uns truques Ele só acabou, vai dar uns truques Não tem, eu tentei Então Sim Não 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 tem ninguém aqui, cara Não Porque acendeu a luz Ok, tchau, Chris Por favor Vai pro lado, vai pro outro Vai, eu queria tentar subir ali na beiradinha Não Ah, velho Por que ele vem atrás de mim e narga o outro, cara? Porque é mais delicioso Pô 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 Pô, Chris, é GG, você ganhou aí, velho Peguei? É nada, daqui a pouco os caras vão fazer a escadinha ali e ferrou Caraca Cadê esses povos, velho? Eu posso até conseguir fazer isso, mas eu Eu tenho quase certeza que eu tô sendo ganancioso demais e você pega Você tá tentando pular de volta em cima da cerca, né? Por favor Ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém vem passando Opa, Chris Acho que vai ser o último Tá, agora eu tô Agora eu tô nice, moleque Agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô no esquema Pô, falta só você e eu não sei como é que cheguei de fora, Chris Mas também tem que ter uma leve pra você que se enxergar aí não vai adiantar porra nenhuma Tá tentado, convocando todos os ciclos pra mim me pegar, olha aí Oi 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 Eu escutei, você tá bem em cima de mim, velho Tá, eu tô no caminho certo You made it? Sim, achei Incoming! Incoming! You made it! You made it? Ok Ok Oi, gente, vamos lá, gente De praça eu pegar o Chris Não, animal de teto, aqui, ó Não Ninguém vai entender, já Aqui, animal de teto, a nossa senhora Então vai Come on Vai, tenta subir Não dá Tchau Não tem stun, Chris, esses caras é tudo lerdo, velho Ah, não Você ganhou, Chris Eu ganho Eu ganho Esse cara é lerdo, velho